Destinado a adultos, idosos e crianças é o futebol. E o futebol aqui no Arato Notícias tem a cara de Caio Leone. Seja bem-vindo, Caio. Boa noite, Pablo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Reta final de Campeonato Baiano. E eu vou começar falando do Vitória. Com uma semana cheia para treinar a equipe, Léo Condé deve testar uma nova formação contra o Itabuna. Uma semana livre para treinamentos pela primeira vez, desde o início dos jogos em 2024. Tempo suficiente para Léo Condé testar jogadores e novas formações. Destaque do Vitória nos últimos jogos, mesmo saindo da reserva, o meia Daniel Júnior deve ser escalado entre os 11, pela primeira vez contra o Itabuna, neste domingo. Quem também deve aparecer de titular após se recuperar de lesão é o goleiro Lucas Arcângel. Na vice-liderança com 16 pontos, o Leão quer a vitória para ter a vantagem de jogar o jogo de volta da semifinal no Barradão. Bom, informação de momento, né? O goleiro Lucas Arcângel não viajou, foi acompanhar o pai por ter tido um problema de saúde. Outro detalhe, Camutanga já seria poupado, mas com uma virose não viajou também com o time que vai enfrentar o Itabuna. Agora é hora de falar sobre o Bahia. Em grande maratona de jogos, Tricolor enfrenta o Leão do Cisal para selar a liderança no Campeonato Baiano. Março será mais um mês cheio para o Bahia. Após jogar 11 vezes em 32 dias, o esquadrão terá mais uma maratona de partidas. Nesse período, o time pode entrar em campo até nove vezes. O primeiro jogo será neste domingo, quando encara o Jacuipense na Arena Fontenova. Será o reencontro entre torcida e time, depois de quatro jogos fora de casa. Apesar do rodízio adotado por Rogério Senne, Jean Lucas deve iniciar a sua segunda partida seguida entre os titulares. A gente tem excelentes jogadores para fazer o nosso rodízio. Eu acho que não é todos os jogos que eu vou jogar, então o jogo que eu tiver dentro de campo, eu vou estar dando o meu melhor para a gente fazer um excelente resultado. Em entrevista coletiva depois do treino desta sexta-feira, o Meia avaliou o início no Tricolor como o melhor da carreira. Está sendo o melhor da minha carreira, sim. Fico muito feliz, grato a Deus pelo momento que eu estou vivendo, estou procurando trabalhar nos dias para continuar mantendo. Líder do Baiano, o Tricolor terá que vencer a Jacupa para garantir a ponta da tabela e ter vantagem nas semifinais. O Bahia, que inclusive vai ter um time misto no confronto contra o Jacuipense. O detalhe também é para um Bahia que precisa vencer, confirmar a liderança da competição. Outra coisa, torcedor, é natural que exista justamente ali o desempenho dos atletas e também que eles sejam modificados, porque os atletas precisam descansar. Então o Rogério Senna teve um time que jogou 11 partidas em 34 dias. É muita coisa. É isso, essas foram as informações do esporte de hoje. Eu me despeço, uma boa noite e um ótimo final de semana.